Olá, galerinha! Hoje nós vamos aprender como acessar o WhatsApp do Brasil mesmo bloqueado, ok? É o seguinte, no seu smartphone tem Play Store, você vai instalar o aplicativo VPN, ok? Esse aqui, ó, da nuvenzinha com o cadeado, Cloud VPN. Vamos instalar. Instalar o aplicativo Aceitar. Esse é o passo a passo para você desbloquear seu WhatsApp. E assim poder conversar livremente com seus amigos, enquanto a justiça não resolve desbloquear, ok? Assim, aguardo um momento. Alguns smartphones demoram mais do que outros, né? O meu aqui ainda está instalando. Aguarde um momento. Aguarde mais um momento. Ele vai abrir uma tela aqui do lado, que vai ter a palavra Abrir. E você vai clicar nesse Abrir e logo após vamos seguir o passo a passo. Abrir. Vai aparecer uma bolinha verde, Tap to Connect. Tem essa nuvem aqui, ó. Please, White. Ok? Continue. Tap to Connect. Tá? Aí ele vê uma permissão aqui, né? Se você confia nesse aplicativo, você coloca OK. Ele está conectando. Please, White. Como eu falei anteriormente, alguns smartphones demoram alguns minutos para conectar. Devido... Deve ser devido à velocidade da internet, né? Vamos aguardar mais alguns minutos para ver o que acontece aqui. Vai aparecer uma outra tela com o ícone do WhatsApp. Aparecendo a outra tela com este ícone, você vai clicar e em seguida seu WhatsApp vai estar desbloqueado. Ok? Aguarde mais um momento, por favor, enquanto o seu smartphone está conectando com o aplicativo. Essa segunda parte, você vai com a tela aberta. Com os ícones das redes sociais, você vai clicar no WhatsApp. Tá? Seu WhatsApp já está desbloqueado. A outra pessoa, lembrando, vai ter que também instalar o aplicativo. Tá? Vamos enviar uma imagem para fazer o teste, ok? Vamos na galeria, enviar alguma imagem. Vou enviar para mim mesma. A gente vê que o WhatsApp já está desbloqueado. Ok? Você vê que a mensagem já chegou. Ela vai aparecer aqui na tela do meu celular. Enviando para mim mesma. Vamos aguardar mais uns minutinhos, né? Está recebendo aqui já. Pronto. Aqui já foi enviado. É isso aí. WhatsApp desbloqueado. E pronto para usar. Gostaram, pessoal? É só dar um like lá. Inscreva-se no meu canal. E até o próximo vídeo. E aí Inscreva-se no meu celular.